O Senhor nos dará a sua bênção E nossa terra nos dará o Seu fruto Como existes, ó Senhor, a nossa terra E me daste os cantigos de Jacó O Senhor nos dará a sua bênção E nossa terra nos dará o Seu fruto Buscai-nos, ó Senhor, a nossa vontade Concedei-nos também a nossa salvação O Senhor nos dará a sua bênção E nossa terra nos dará o Seu fruto E a terra brotará a fidelidade E a justiça orará nos altos céus O Senhor nos dará a sua bênção E nossa terra nos dará o Seu fruto